Ei, filmando, filmando, filmando O que ta fazendo com o braço, velho? Se liga na merda Filmando, ta filmando, ta filmando Oi, o que foi? Tô gravando Tô gravando Tô Mestre, não faz mais nada não, mano Tá gravando Só fala que ele é viadinho depois Ah, ó Mas não sugoi, mano Ela é chata Eu não falei, Tom, falei o Chola Quem que tá aí agora? Tem caixa d'água, caixa d'água, galera Caixa d'água Essa aqui eles vão atacar Ruxou, ruxou, galera Ruxou, galera Tem caixa d'água Oh, X-P na porta ali embaixo Eu ceguei, eu ceguei Vai lá, mato, mato, eu ceguei, cara Um cara pegou rediglit Ai, me chegaram Porra, tem um cara de... Ih, xa, vai pra todo mundo diga Vale, pô, é fofã Vale, vale tudo Equipe inimiga eliminada A rodada é nossa Ó, o mestre tá cagado Aham, morrei aqui, porra Tio cagão Inicio da rodada Porra, vou passar a mão na merda aqui Enxerar pra ver se não cagou, porra Passei a mão na bunda aqui de leve Vale fresh? Vale tudo, moço Só não vale Cryow Cryow é viadagem, tá ligado? Eita peste, deu um 3 PCzão aqui, véi Tô feliz, alguém me ajuda Ai, gay, sobe É meu Ó, o cara já tá sem munição já Ih, também, amor É, os caras tão falando no chat E pensando que tá privado, eu acho Só pode Ok Tão falando privado Eu vou, eu vou zoar, eu vou zoar O, olha o que se devia Coração 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 Deixa eu dar esse Cusão Coração Tá gravando, cara Foda, cê grava aí, meu Me manda pro The Voice Olha a ideia dele Tá peste, véi Eu vou sair 0, 0 Vou sair 0, 0 Vou sair 0, 0 Ah, porque eu não pensei de vida, véi Os caras não deixam matar, matar fogo Dá 0, 1 Tipo o meu frags Tipo o meu frags É O Seu cuzão Não sei o cuzão Não sei o cuzão Não sei o cuzão Eu vou meter O meu calzão Opa, foi manu Não posso falar besteira Ah, é Não posso falar besteira Tem no camion Tem no carro Tem no carro Foi por trás da nossa base Caralho, tu quer matar como se o cara não ta nem aí? Da raise em mim. Caralho, ta eu e o outro, um deitando com a do outro. Pensou se desse raise nos dois de vez? Equipe inimigo eliminado. Eu vou sair 0-0, desse jeito. Ta peste? O Cholas ta gravando se querem matar um, coitado. Aparecido no negócio. Quem? O Cholas. E não vai conseguir nem o Cholas em. Mas pelo menos o Cholas ta com 480 pontos. Eu to com os 40. Fica chiu ai fera. Ae matei um na cara velho. Caralho, deixa eu mandar mano. Tafaa, cai fora doido, é meu. Recolha o Chisa e volte para a nossa base com ela. Ae o italiano ta fazendo ma- O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ah deixa eu ganhar não velho. Quer dizer, deixa né. Para eles ir mais um, o cara passar ai. Já era um mestre para ganhar. Ah velho. Ai. O que matou? Eu matei um cara. Vai tomar seus olhos velho. Um barra dois. O cara é chato mano. Eu já posso falar velho. Desligando Faloura. O cara é tudo que você nos deu. Agora eu vou falar velho. É ou eu vou falar velho.